Olá, Papi Blow! Olá, Mami Blow! Tratemos aqui sobre casamentos, conclusão. Vamos aqui a parar uma aresta que possa ter ficado. Me perguntaram se filhos de pessoas que se casam podem se casar. Então imagina que temos aqui, olha, uma mulher e um homem, cada um deles tem um filho adotivo. Se esses filhos adotivos podem se casar, pode se casar sim. Aliás, até se for filho natural mesmo, pode. Então, o fato de os pais se casarem e cada um ter seus respectivos filhos, não tornam esses filhos respectivos irmãos. Portanto, não há impedimento. Pode casar. Eu falei sobre separação litigiosa. E nós temos algo no nosso CPC que, na minha concepção, é totalmente errado. É inconstitucional. Sabe aquela regrinha que ninguém pode fazer prova contra si mesmo? Pois é. Em ações de família, segundo o CPC, pasmem. Essa regra não se aplica. Significa que se alguém está depondo, não importa se é autor, réu, e houver algum dado, alguma informação, algum fato que, em alegado, lhe traga risco de processo, lhe traga risco de demanda, lhe traga risco de desonfa, faz-me, ele não pode calar a verdade. Ele é obrigado a falar, ainda que lhe traga todas essas consequências ruins. Outra questão. Um casamento nulo, quando ele é declarado nulo, ele se dissolve? Não, ele não se dissolve. Porque um casamento nulo, ele nunca gerou efeito jurídico. Tanto isso é verdade que a sentença declaratória de nulidade, ela é retroativa. Retroage. Retroage ao ato. O que prova que há início, aquilo não gerou efeito. Então, não há que se falar em dissolução. Você só dissolve algo que ocorreu. Agora, quanto à anulação do casamento, aí temos pau na doutrina, temos briga. O nosso código civil, ele trata casamento anulado como casamento dissolvido. Mas, a depender do caso, por exemplo, imagina que ele foi anulado por coação. É inteligente dizer que enquanto não foi promulgada, enquanto não foi publicada a anulação, aquilo gerou efeito? Se nasceu de uma coação? Eu acho que não. É possível anular um divórcio? É possível anular uma separação? Então, você já aprendeu comigo que, em ocorrendo o divórcio, aquele casal, se quiser conviver maritalmente com o regime de bens sob a égide do casamento, não pode restituir aquele casamento divorciado. Tem que casar de novo. Tá, mas a questão é, dá pra anular um divórcio? Dá. Dá pra anular divórcio? Dá pra anular separação? Dá pra anular qualquer ato jurídico? Isso é parte geral do código. Tá lá no começo. Quais são os defeitos dos negócios jurídicos? Erro, dolo com ação, simulação, estado de perigo, estado de lesão, fraude contra credores. O divórcio, a separação, é um ato jurídico. E se for de como um acordo é negócio jurídico, se submete, portanto, a todas as causas de anulação da parte geral do código. Então, se alguém é coagido a se divorciar. Aliás, o casal, o casal foi coagido a se divorciar de forma consensual. Livre da coação. Esse casal não pode provar a coação. E anular o ato do divórcio? É óbvio que pode. Como se prova casamento? Alguém vai dizer através da certidão de casamento, certo? Errado. Pelo menos é errado dizer que é só com a certidão de casamento. A nossa lei é muito permissiva quanto à prova do casamento. Se pode provar casamento por qualquer meio de prova. Qualquer meio de prova é hábil a provar casamento. Então, por exemplo, a declaração de imposto de renda onde alguém se declara casado, faz prova de casamento, enquanto não existir prova em contrário, que aquela declaração é falsa. Então, o nosso código admite qualquer meio de prova, qualquer documento, qualquer outro meio para provar que alguém é casado. Uma curiosidade. Quando um amental, amental vai casar, amental significa aquele que não está em perfeita ordem mental. Mas se esse amental tiver vínculo de confiança com pelo menos duas pessoas, pode nomeá-las apoiadoras de decisão. Temos a figura do apoiador de decisão. E todo ato que esse amental fizer com os apoiadores de decisão, ele é plenamente capaz. Plenamente capaz para qualquer efeito. Então, a cerimônia de casamento do amental não basta ter aquilo que está no código civil presentes os contraentes, celebrante, oficial do cartório e testemunha. Não basta. Se tivermos amental um ou os dois, precisa estar presente no ato da celebração também os apoiadores de decisão. Então, se nós temos dois amentais casando aqui, pode colocar no mínimo umas quatro pessoas. Dois apoiadores de decisão da mulher, dois apoiadores de decisão do homem. Então, lembra que o apoiador de decisão, portanto, ele participa, participa da celebração de casamento. Quando ocorre o casamento, temos a fase de habilitação, e na fase de habilitação temos o requerimento. É nesse momento, é no requerimento, que vai fazer constar o novo nome da pessoa casada, caso ela opte para isso. Então, se eu vou me casar com a Maria, eu posso acrescer o sobrenome da Maria ao meu sobrenome, vice-versa. Em que momento ocorre essa opção? Ocorre no momento do requerimento. E recentemente ficou decidido que a retirada do sobrenome do cônjuge no momento do divórcio, pode se dar posteriormente. Por muito tempo, se dizia que tinha que ser no momento do divórcio, que tinha que haver a opção retirada do sobrenome do outro. Já temos decisão dizendo que não, pode tirar depois. Não sei se você sabe, mas todo o presente que é dado em função do casamento futuro, presente de amigos, de padrinhos, que é dado para aquele casal que vai se casar, aquele casal de noivos, ou presentes do noivo para a noiva, da noiva para o noivo, em razão do casamento futuro, se esse casamento não ocorrer, quem deu presente pode pegar de volta. Quem deu presente pode pegar de volta. Bem, agora que eu fechei as questões sobre casamento, tratemos agora sobre união estável. União estável. É o nosso próximo vídeo. Vamos a ele? É isso. E aí E aí E aí